Perfeito de Ney, Márcio Azevedo cruzou e Joãozinho desviou para fazer o primeiro do Atlético Paranaense contra o Vasco. No segundo tempo, Márcio Azevedo fez o dele, aproveitando o cruzamento de Ferreira. O Vasco descontou na sua primeira boa jogada de ataque. Wagner Diniz tocou para o gol de Alain Kardec. Pênalti de Márcio Azevedo em Wagner Diniz. Desta vez, Edmundo não estava jogando e desta vez foi Leandro Amaral que perdeu. Galato defendeu. Nos acréscimos, Alain Bahia deixou Anderson aqui no livre. 3 a 1 e o Atlético segue invicto na Arena da Baixada.